Seja quem temos uma pergunta, Luiz, então o vício de beber, tomar, jogar e outros nos é dado para que possamos passar por essas provas, são coisas que pedimos antes de encarnar? Eu não diria o vício, porque o vício já é o exultado da pova não vestida, então o desejo de fumar é a pova, o vício de fumar é o exultado da pova não vestida, ou seja, do desejo não controlado, não vestido. Isso vale para bebida, vale para o zogo, vale para o sexo, mas vale também para empregos, quem é viciado em trabalho, vale também para aquele que é viciado e não faz de nada, porque nós só estamos falando de vícios materiais, mas tem o vício espiritual, aquele que é viciado em sofrimento, aquele que é viciado em preocupação, aquele que é viciado em nervosismo, aquele que é viciado em quíticas, aquele que é viciado em falar mal dos outros, todo isso, quem ase desse jeito, é porque não venceu o desejo de, então o desejo de é a pova, e o ato, o viciou, já é a consequência da não vitória, chove o desejo. Esse é o primeiro aspecto, agora eu quero, Godo, dizer uma coisa que você vai, vai dar pulos aí do outro lado, e eu vou cá, peraí. Godo, na espiritualidade dois mais dois não dá cato, ou seja, não é a echa, ega, lei fiz, lei que você quer, vocês querem que exista, ou seja, que, vamos dar um exemplo assim, todo mundo que fuma é porque não venceu o desejo, mentira, alguns fumam por espiação, ou seja, por não ter vestido o desejo, outros fumam por michão, outros fumam por pova. Então, veja, eu nunca vou saber se este fuma por michão, se este fuma porque não venceu o desejo, se este, nunca vou saber. Então, é preferível eu não saber de nada e não julgar ninguém. Mas ter a consciência de que ninguém é culpado ao fumar, porque o fumar não é culpa. A culpa é não ter vestido o desejo. Isso para aqueles que vieram fazer a pova desse desejo. Então, não há culpa por nada neste mundo. O viciado em bebida não é culpado por ser um alcoólatra, porque a alcoólatra é consequência de quem não supera o seu desejo do fazer. Então, ele não é culpado por ser alcoólatra. Se houvesse alguma culpa, ele seria culpado por não ter vestido o desejo de se satisfazer que ele encontrou na bebida. Ficou caro isso, Gosto? Eu só dei a volta a mais para nós não estabelecer ergas. Eu tenho ou a erga. O senhor comentou que sofrer também é um bicho. Hoje eu até brinquei com o filho mesmo, porque se eu tinha por erga, todo aniversário eu tinha que ficar deprimida, nem eu sabia porquê. E esse é o primeiro ano em que eu não fico deprimida no meu aniversário. E aí eu brinquei com o Firmino. Eu falei, Firmino, se eu vou lá no quarto, fica 10 minutos deprimida e já volto. Fia, você lembra logo no início que sua filha tinha saído da casa? E que você de vez em canto se pegava feliz e dizia, como eu posso ser feliz se minha filha não está em casa? É o bicho do sofrimento. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês e vocês podem chamar eu de louco. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, prepara um ser humano para ir para lá, A doutrina espiritualista e comênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.